Música Todo cristão deve ter Cristo na cabeça, no coração, na alma. A metáfora de estar na cabeça de Cristo tem sentido de contemplação. O cinegrafista Bruno Ribeiro viveu a experiência, rara e feliz, de subir na cabeça da estátua do Cristo Redentor no Corcovado, no Rio de Janeiro. As cenas filmadas no topo do símbolo nacional, uma das maravilhas contemporâneas, revelam o despertar da fé como graça. É um momento único na vida da pessoa, né? Para pra pensar, eu tenho uma oportunidade única, na qual pessoas chorariam de felicidade. Aquele monumento, ele não é somente um monumento de turismo, né? É um monumento de peregrinação, no qual as pessoas vão orar, vão rezar, vão fazer pedidos para o Papai do Céu agradecer, principalmente. E eu posso dizer para você que eu tinha passado por um momento muito difícil na minha vida, que eu tinha perdido meu pai, e lá em cima eu tive a presença dele. Bruno Ribeiro, no ano do Laicato, vivenciou ver a cidade do alto da cabeça de Cristo. Um convite a todos os leigos a colocar Cristo no seu interior, para ver a cidade com o mesmo amor de Jesus. Ano do Laicato, sal da terra, luz do mundo. Rede Vida, alegria é estar com você. Música 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 Música